A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça define que crédito por benefício recebido indevidamente por segurado do INSS só é inscrito em dívida ativa após lei autorizativa. Em julgamento sobre o rito dos repetitivos, tema 1064, a primeira sessão do STJ fixou duas teses a respeito da inscrição na dívida ativa de valor indevido recebido por segurado do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Na primeira tese, os ministros definiram que as inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido constituídos por processos administrativos que tenham sido iniciados antes da vigência da MP 780 de 2017, convertida na lei 13.494 antes de 22 de maio de 2017, são nulas, devendo a constituição desses créditos ser reiniciada através de notificações e intimações administrativas a fim de permitir-se o contraditório administrativo e a ampla defesa aos devedores e, ao final, a inscrição em dívida ativa, obedecendo-se os prazos prescricionais aplicáveis. Na segunda tese, o colegiado chegou ao seguinte entendimento. As inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido contra os terceiros beneficiados que sabiam ou deveriam saber da origem dos benefícios pagos indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação constituídos por processos administrativos que tenham sido iniciados antes da vigência da MP 871 de 2019, convertida na lei 13.846 antes de 18 de janeiro de 2019, são nulas, devendo a constituição desses créditos ser reiniciada através de notificações e intimações administrativas a fim de permitir-se o contraditório administrativo e a ampla defesa aos devedores e, ao final, a inscrição em dívida ativa, obedecendo-se os prazos prescricionais aplicáveis. O relator do tema 1064, o ministro Mauro Campbell Marques, explicou que o repetitivo é desdobramento de outro, o 598, no qual o STJ definiu a necessidade de se cumprir em três requisitos prévios à inscrição em dívida ativa. A presença de lei autorizativa para apuração administrativa, ou seja, a Constituição, a oportunização de contraditório prévio nessa apuração e a presença de lei autorizativa para a inscrição do débito em dívida ativa. Durante o julgamento, o relator destacou que há dois atos administrativos necessários para a cobrança. O primeiro é uma sequência de processos que culminam na constituição do crédito. O segundo é a inscrição em dívida ativa propriamente dita, que se dá após a constatação do vencimento do crédito previamente constituído. O ministro esclareceu ainda que antes do advento das alterações legislativas efetuadas pela MP 780 de 2017 e 871 de 2019, nenhum dos dois atos administrativos, lançamento e ato de inscrição em dívida ativa, tinha amparo legal. Desse modo, segundo ele, somente são válidos os créditos constituídos por processos administrativos que tenham sido iniciados depois da vigência dessas medidas provisórias. Legenda Adriana Zanotto